Nós, representantes da Igreja Católica Apostólica Romana e das igrejas protestantes do município de Sarandi, Estado do Paraná, nos unimos para pedir um momento da sua atenção. Fome não tem nome. Fome não tem idade. Fome não tem cor. Fome não tem religião. Fome não tem igreja. Fome não tem sexo. Fome não tem classe social. Fome não tem casa. Fome não tem família. Fome tem todos os nomes. Fome tem em todas as idades. Fome tem em todas as cores. Fome tem em todas as religiões. Fome tem em todas as igrejas. Fome tem em ambos os sexos. Fome atinge todas as classes sociais. Fome tem em todas as casas. Fome tem em todas as famílias. Fome tem uma só solução. 5 quilos de arroz. 1 quilo de feijão. 5 quilos de açúcar. 1 quilo de macarrão. 1 quilo de sal. 2 molhos de tomate. 1 quilo de farinha de trigo. 1 quilo de fubá. 1 quilo de café. 1 litro de leite. E como forma de prevenção, a fome causada pelo coronavírus. Alguns materiais de higiene pessoais são essenciais. Assim como a sua contribuição é essencial. Neste momento que estamos vivendo. 1 papel higiênico e sabão. Não é o que? Só. 3 sabonetes e 1 detergente. 2 cremes dentais. Você pode ajudar ainda. Divulgando com todos os seus amigos. Ajude divulgando com seus familiares e grupos e nas páginas das redes sociais. Faça sua doação. Um de nossos postos de arrecadação oficiais. Que estarão em nossas igrejas. Fiquem informados nas nossas redes sociais. Temos como ajudar. Porque em Sarandí. Temos um povo solidário. Somos igrejas solidárias. Nas igrejas de Sarandí. Nas igrejas de Sarandí. Com diferença não tem vez. Fiquem ligados nos pontos de arrecadação e informados. Nas redes sociais de todas as paróquias. E demais igrejas participantes do município de Sarandí. Fome não tem nome. Fome tem todos os nomes. Deus vos abençoe. Amém. Amém. S 삼m. Amém. Amém. É...